Oi gente, isso aqui é a Cláudia, aqui a filha da dona Luzia, aqui do Marajá. Isso, nos recebeu aqui com muito carinho, e toda a sua família, né, família maravilhosa, estão ali festando, ó, o Cici tá ali conversando, ali tá a nora dela, e os outros tão lá pra dentro, né, lidando lá pra dentro. Nós estivemos aqui ontem, vocês vão ver aí no canal também, e vai ter matéria desse lugar aqui, lugar maravilhoso, cheio de flores, muita coisa, cheio de animais, muita coisa bonita. E essa filha dela nós conhecemos hoje. Essa aqui é a Neta, como é o nome da Neta? Ana. Ana, nome abençoado. Aqui o outro filho, como é o seu nome? Leonardo. Leonardo, que nome lindo. E estamos aqui, ó, estamos já de saída, nós vamos almoçar lá na... Ai, não esqueci o nome do bairro, na casa da tia que tá vindo ali, essa aqui é a dona Luzia, mãe delas, e ali é a tia. Nós vamos almoçar na casa da prima hoje, da Daniele, e estão tentando chegar lá, porque cada lugar nós para um pouquinho, lá pras três horas a gente chega lá. Almoça. Se Deus quiser. A tia ganhou uma plantinha ali, ó, mais uma pra coleção, né tia? Mais uma. Mais uma pra coleção, né? É verdade, minha filha. Né? Vai. Isso aqui é um arco da mão. Apresentão. É. E é isso aí. E nós vamos embora, né tia? Vamos embora. Vamos? Então tá. Vamos, Deus abençoe. Olha, isso aqui é a Nora, como é que chama a Nora? É que você é. Tânia. Tânia. Aqui a menina que eu já mostrei, a Ana. Ali é seu esposo? Sim. Como que é o nome do esposo? É, nem mais nem menos. Valmir. 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 É isso aí já apareceu no canal do Cícero e da Madalena. Vamos sim. Vamos lá, vamos acessar lá. Acesse lá. Parece que tem outro dormindo ali dentro, né? É, meu piado. Ah, sim. Deixa ele dormir sossegadinho. O que vocês estão aprontando aí, hein? Vou passar uma carninha aqui para o almoço agora. Eita, isso nem presta, né? É, aí, ó. Olha só, gente. Que delícia. É. Enquanto vocês estão preparando, o nosso está sendo preparado lá. Lá no São Lourenço do Fátio. Só o almoço. É. Vai falar logo. Se Deus quiser. E aqui no nosso teste, vamos tomar luta. Você não vai ser uma modelo do filho. Aqui é a modelo fotográfica. Ela tem que olhar no espelho. Você está andando no tererê? Olhando no espelho e saber que ela é aquilo lá. Nosso cachorro é. Que cachorro? Ah, o cachorrinho está ali deitadinho. Esperando um pedacinho de carne, né? Tadinho. Tadinho. Ele estava vendo que é bonito. É seu? E meus queridos amigos, estamos aqui na igreja São Benedito, da comunidade São Benedito, como está escrito ali. E lembrem-se, eu conversei com o Tio Valdemar e ele disse que aqui tem um pé de pequi, que quando ele chegou aqui, já existia e tem mais de 80 anos, né? Que ele comentou que ele mora aqui. É exatamente aquele pé de pequi, onde meu carro está parado embaixo. Lá no fundo é o postinho de saúde do bairro, onde as pessoas aqui recebem a visita do médico uma vez por semana. Aqui do lado, onde eu estou mostrando agora, é o salão de festas dessa comunidade, onde nós estamos visitando a família da Madalena, chamada Marajá. Estava pagando num fardinho com 10 peças, me parece que 15 reais, algo assim. E aqui quando é época, a gente quase que compra de balde. E eu gosto demais de pequi com arroz, pequi com frango. E sempre amei, desde que eu me conheço por gente, eu gosto de pequi. Então aqui está um pequi, bem velho, por sinal. Pessoal, estou aqui com o Roberto, que é um dos parentes da minha esposa. E ele estava me dizendo o seguinte, que essa belíssima construção que vocês vão ver agora na parte de dentro, de fora também? De fora, de dentro. De fora também. Foi totalmente reformada. A igreja São Benedito. Dá uma olhada só no capricho de quem fez esse gesso aqui, ó. Então ele falou que foi totalmente reformada, estava... Olha só. Aqui era a nossa igreja. Bem arrumadinha mesmo, viu? Aí, daqui era uma de aqui, nós está descascando, está uma festa. Está uma festa. Está na outra igreja. Entendi. Olha só, gente, que bem caprichado que está aqui, ó. Bem caprichado. Está chegadinho, ó. Ó, vou mostrar para vocês lá, mais de perto. Colocaram todos os quadros da Via Sacra no seu devido lugar, ó. Tudo arrumadinho. Olha que forro, que capricho de luminária que foi feito. A nossa igreja na comunidade, em Marajá. Nós é nascido e criado aqui, sou primo da... Nós somos primo. Nós somos primo. Quem está filmando é meu primo. É, agora é o seu mesmo. Sim. Já era, né? Já era, só não conhecia. Graças a Deus, graças a Deus. Sistema de áudio. Lá, olha aqui, ó. Tudo arrumadinho. Nós somos reunidos. O padre que assiste aqui, quem é? É o padre... Não é só um também, né? Não. O altar bem arrumadinho. Olha só. Aí, estava falando para mim que agora arrumaram, deixaram zerar. Está bem, muito bonito mesmo. Muito bonito. A única coisa que falta aqui agora mesmo, talvez nem compensaria trocar os bancos, né? Não compensaria trocar não, né? É bom deixar o original, né? Vamos trocar os bancos. Vai também? Esse aqui, esse banco veio da igreja de Matriz. Ah, tá, tá, tá. Da Matriz de Bando Alta. Aí, aí serviu vocês um bom tempo. Agora está na hora de vocês fazerem. Esse aqui é velho de nós. É. Esse aqui é parente da gente. Sim, né? É isso daí, né, meu? É velho de nós, lá de São Paulo. Está bom mesmo? Opa! Vitor. Vitor. Meu nome é Cício, viu, Vitor? E aí? Você tem quantos anos, Vitor? Sete. Ah, menino bonito. Ele é filho de quem, né? É daquele que veio comigo. Trouxe. Que bom, que bom conhecer vocês. E que bom vir aqui também registrar essa beleza de tempo que vocês construíram, reconstruíram, na verdade, né? Vou mostrar com prazer. Vou mostrar pra lá de fora. Ele estava falando que a comunidade de São Benedito foi inteirinha reformada a igreja dela. Olha lá. Caprichado, viu? O pai dele, todos nós aqui, não é de Deus, lógico. Sem dúvida nenhuma. Só que o pai dele que correu atrás e envolveu, ó, subindo de lá até lá em cima. Aqui nesse rumo? Isso. Esse mato aqui é tudo nosso. É. Tudo nosso. Deixaram uma boa herança pra vocês, né? Graças a Deus. Aí pra baixo vai até no asfalto ou não? Não. Não chega no asfalto? Descendo reto aqui, reto. Uhum. Depois da estrada lá, onde nós passamos. É. É tudo nosso. É tudo nosso. São quantas famílias? Parece que dezesseis ou mais dezesseis? Mais dezesseis. Mais, né? É. Pois é. Cada um cuida um pedaço de terra. De um pedaço de terra, né? Ali é um pochinho de saúde. Então, que belezinha. PCF aí. Isso é bom. Tem médico. Pois é, pessoal. Mais uma vez aqui registrando. E aquelas vaquinhas lá embaixo? Não. Aquilo lá é do figurífico. Ah, tá, tá, tá. Entendi. De lá pra cá é do figurífico. É, né? Oi? Tudo time. Tudo time. Eu tenho uma. É? Oi. Eu tenho. Tem também? Tem. É? Ceste. Ô, rapaz. Eu tenho. É minha mãe e meu irmão. Entendi. Simone. Simone? É. Minha mãe dele. Simone é a mamãe dele. Sua mamãe tá aí, não tá? Tá. Tá ali ajudando a descascar, né? Não. Tá não? Não. Tá lá, lá. Ah, tá lá pra cima, mano. Não tá aqui, não. E o papai tá aí te ajudando? É. Que bom falar com você, viu? Nada. Ô, rapaz. Dá sua mão pra mim apertar aqui de novo, camarada. Dá aqui. Aqui é nóis. Um abraço aqui, ó. Olha lá. Coisa boa, coisa boa, né? Papi. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só desligar aqui agora. Tá. Eles estão descascando mandioca. Ô, seu Reginaldo, ó. É mandioca, viu? Estão descascando aqui, ó. Esses aqui são todos parentes da minha esposa, ó. Mais um aqui que... Ela nem sonhava que existia. Acho que sonhava sim. Tô brincando. Ali tem as mulheres, ó. Que eu também não conheço. Estou conhecendo agora. Tudo parente, ó. Como diz o amigo meu, a parentaiada chegou. Olha lá. Aparente mais aí. É. Olha lá que bom, ó. E aquelas que estão banhando lá, será que cozinha? É meio suspeita, hein? Boiando não. Boiando geralmente não cozinha bem, né? Inclusive não, tá ali na baguinha. Fazer o teste? Rapaz esperto, fizeram o teste. Olha lá, ó. O carrão que eu trabalhava tá parado ali, ó. Eita, saudade, hein? Saudade, gente. Mas é isso. Antigamente morreu uma senhora na fazenda, lá pra lá. Aí levou pra terra em Rondorope, não aceitou. Levou pra Pedra Preta, não aceitou. Aí o padre falou assim, não, eu vou dar um pedacinho da igreja pra terra ela. Aí deu aquele pedacinho lá e aterrou ela lá. Tem muitos anos, nós éramos crianças. Lá tá o túmulo dela. Aí eu vou ali. Ela não tinha documento. Ela não tinha documento? Não tinha documento nenhum. Então foi considerado um indigente. É. Aí o padre deu os cadastros de raio. Olha aí, pessoal. Olha a diferença aí, ó. De alguns vídeos que eu faço. Aqui, então, está os restos mortais de uma pessoa que ninguém quis aceitar nos cemitérios e o padre separou esse pedacinho aqui e o cadáver foi enterrado aqui. Tem quantos anos, tia? Tem muitos anos. Eu era, eu tenho sete anos. Ai meu Deus do céu, olha só. E o pessoal ainda está procurando conservar, né? Agora o que me deixa assim, completamente... Tem uma árvore nascendo. É que está nascendo aqui uma árvorezinha e de maneira que se deixar aí, essa parte de cima já vai trincar. Quer dizer, mais do que já está trincado. Então aqui, pelo que o senhor está falando, tem uns 60. A base de 60 anos, esse túmulo aqui. Interessante, né, pessoal? Uma curiosidade que eu acabo encontrando pelo caminho que faz a diferença. Pessoal, aqui nesse pé de Pancã tem um, dois, três, quatro filhotes de carrapateiro. Cinco, estou vendo mais outro ali embaixo. Agora, a mãe e o pai saíram buscar comida, jázinho que eles voltam. Vocês vão ver quando eles chegarem a festa que isso aí faz. Olha. Esses pequenininhos cantando são eles ali, olha. Quer ver? Opa! É já que volta a mãe. A mãe foi lá para... A mãe está ali no pé de árvore ali atrás, olha. E a tia falou, a tia falou que disse que eles estão aqui já faz há dias nessa festa toda aqui. Olha, o pequenininho já saiu. Um já foi. Um corajoso já foi. Olha lá, olha lá, olha. A mãe chegou por ali, olha por isso. Olha lá a mãe lá. Olha lá a mãe com... com o louva-a-deus lá. Mas que rapidez para achar um bichinho, gente. Olha lá. Agora começa a festa, quer ver? Ela já me viu, ela me viu. Por isso que ela está daquele jeito. Ah, já passou para um deles. Já comeu. Já comeu. Chegou a outra aqui em cima. Deixa eu ver, não é filhotinho. E está nesse pé de pontão aqui, olha. Diz a tia que é o dia todo desse jeito. A mãe buscando comida, olha lá. Aquela é a mãe. Aquela nervosinha. Ela é a mãe, olha. E cuida, viu? Pensa no bichinho que cuida. Aquilo ali em cima é o filhote, olha. Aqui tem mais outro, olha. Aquela é a mãe. E agora... Vai ter que buscar mais, né? Ó, pessoal, agora nós encontramos mais um parede da Madalena, que é o Joalês. Me fez lembrar o Cosme, o irmão dela. Ele mora aqui, olha. Vocês não imaginam a gostosura que é onde eles moram, viu? Vocês não imaginam mesmo. É assim, olha. A casa, está vendo a casa ali? Está para trás e mata. Aí, pronto. Aí vai dar macaco, vai dar anta. Mato, macaco. Quati. Quati. Quatar. Elefanto, não. Elefanto, não? É, e aquela ali é a esposa dele. Ela tem o nome da minha neta, que é a Helena. Tem anta aqui também. E aqui são as pessoas queridas com as quais nós estamos já dando uma volta. Então, aqui é assim, olha. O Mato Grosso é assim, está vendo? Esse verde maravilhoso aqui, olha. Aqui é quente, mas observação. É cheio de mata. Então, fica bem fresquinho. Bem fresquinho. Pé de Pequim, então quase não tem, né? Mais um ali, olha. Pequim? Mais um ali, mais outro lá embaixo e aqui, e vai, né? Pequizeiro. Mostra o dinossauro. O dinossauro está ali, olha. O dinossauro Rex. E aí chega, os cachorrinhos vêm na tinta que o povo vem tudo lambendo a gente. É. Eu vou arrumar um pedacinho. Aqui, olha, gente, tudo primo, 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 Zé, Tico, Juarez, tudo primo, tia. O povo confunde eu com o Tico. Ah, achei que era o Tico. Sai fora, pai. Eu sou o Tico no último, mas é louco, meu. Lá veio uma aguinha para tomar. A gente está chegando no Teco, de longe, cara. Vem o Zé da Mata. Vem o Zé da Mata. É bom que não fique esse cachorrinho. O cachorrinho achou um trapinho ali, está puxando o trapinho. Olha lá, lá. Só para tirar o amarelo. O amarelo do cinza, né? Ela largou, não quis brincar há muito tempo, não. Eu não uso, não sou. Engraçado, enquanto ele estava tendo dificuldade para arrancar o trapinho do chão, estava lá brincando. Agora que arrancou o trapinho, não quer mais. Não, 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 não tem paciência com creme, que eu gostei. Aí, Tio, não é só um certo amarelo. Eu brinco, sabe mesmo? Eu não lavo um trapinho, nem chato. Eu só lavo com sabonete. Pessoal, a minha esposa minha arrumou essa madeirinha aqui, está vendo? Faz uma curva. Aí, eu vim aqui, fiz isso aqui. Lá no cantinho, tem uma curva lá. Tem uma abertura, quero dizer. Ele fechou aqui, mas lá no cantinho tem uma abertura. Ele deve entrar por aqui, ó. E por aí vai. Tem cada coisa que eu vejo. Já aproveitou metade da casa pronta. Bobo ele não é nem um pouco. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu estou brincando com o primo da Madalena aqui, mas isso aqui é mamica de cadela. Conheço como mamica de porca também. Aí, ó. Nós estamos falando se o macaco sobe aqui, ó. Eu falei, lógico que o macaco sobe aqui, ó. Sobe de boa. Aí nós estamos brincando. Será que sobe mesmo? Dá uma olhada nisso. Cortaram aqui embaixo, para não machucar as pessoas. Mas ali não cortaram e nem pode, ó. E olha que tamanho de pé de mamica de porca, ó. Lembra que eu falei que aqui os cupins fazem os túneis e sobe? Vai lá para o alto. Que nem nesse caso aqui, ó. Não, aqui na igreja ali. Eu cheguei e cutuquei uma assim, ó. Cheguei lá e fiz assim, ó. Aí fui cutucando. Achei que não tivesse nada, né? De repente. De repente. Cheguei no lugar assim, ó. Aqui eu não estou encontrando nada. Parece que não tem mais. Estava cheio de cupins subindo. Aqui não tem. Esse cupim não mata o pé de coisa, não, Zoleis? Mata come madeira ali. Madeira come. Que coisa, não? Interessante, viu? Pessoal, o joalista está falando que aqui o Ibama cuida muito, né? Cuida bastante. Então ele planta. Plantou ali, mandioca. Ali naquele matinho ali tinha um mandiocal. Aí ele sentava ali embaixo. Para tomar um solzinho. As cotias passando aqui, ó. Passou, passou, passou. Para ir lá comer. No fim perdeu a safra, né? Perdeu as plantas, tudo? Como é que é? Elas comem tudo. Ela tira a terra como por cima. Aí pronto, a mandioca perde. Aí eu falei, não pode nem pensar em matar. Ele falou, se o Ibama souber que alguém tem essa coragem. Dá problema grave para a pessoa. Muito bom, isso é bom. Preservar a natureza é bom. Só que não dá para poder plantar. Ou então cerca. Bem cercado e fica de vigia. Sei lá como é que faz. Nem imagino. Lá vou eu com o Tico conhecer um pé de tamburi. Olha só. O que é tamburi? Mas antes de eu bater lá no tamburi. Vou pegar um ovo aqui. Vou pegar um ovo aqui. E depois eu vou no tamburi. Vamos lá. Olha a largura desse menino aqui, ó. Tem um que se baixo vai pum 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 pum. Parece que tem água. Pode ser cheio de água. É? Isso que não. Acho que ele já é. Gente, olha só. Tamburi. Dá uma olhada. Cinco anos. É, cinco anos mesmo. Cinco anos vezes quanto? Cinco anos. Cinco anos vezes quanto? Olha só. Olha as raízes do menino. Olha aí. Mas eu não segurei. É. Olha. E aí vai, ó. Ó. Aí vai. Para onde eu vou, não sei. Enquanto a partida, a beleza dele é extraordinária, ó. Que coisa mais bela, meu Deus. Dá para o tamburi. Madeira de lei, com certeza, né? Não, não. Não é? Não. Bom, eu não conheço. Eu estou falando por causa do nome. Que eu estou achando estranho. Essa madeira aqui. Hã. Eles costumam fazer aqui no Mato Grosso. Canoa de coxo. Mas se serve para canoa de coxo ou não serve para? Não. Eles pegam essa madeira reta aqui, ó. Aham. Aí eles cavulcam ela e fazem a canoa de coxo. No enxó. Sim. No enxó. Aí é a canoa de coxo. E faz a viola de coxo também. Ah, entendi. A viola de coxo é feito assim. Eu já escutei falar de viola de coxo, mas eu não sabia. Criabando lá. Coisa mais maravilhosa. Eu pensei que fosse pelo nome assim. Deve ser alguma madeira de lei, alguma coisa assim. Tamburi. E olha só. O que ele faz a cabelo do tempo? Porque é uma madeira neve. Aqui, olha que as raízes dele vão. Olha. Vai embora. Parece um monte de securina, hein? É. Escondida no chão. O pilão. Olha só. O Zé fez um pilão. No lugar de fazer ele de pé, preferiu fazer ele deitado. Aí fez a talhadeira, talhadeira e o que mais? Talhadeira e marretinha? Não, machado. Machado mesmo? Machado. Machado, mas deu acabamento lá embaixo com o que? Com talhadeira? Aí com talhadeira. Aí foi com talhadeira. Aí ele ganhou um pedaço de um poste, né Zé? É, palanque. Um pedaço de um palanque. De um postezinho de... Passar o arame aqui, olha. É, passar o arame ali, olha. Isso aqui é uma arueira. 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 Aí ele pegou e fez... O que é desse tamanho aqui? Socador, olha. Aí eu cortei. Ele era maior, né? Daqui para baixo fica ligado. Aí ele fez um socador, olha. E a madeira do pilão é o que? Isso aí é... É o que já queimou. Nada para quebrar ali, lá tinha um pau. Nada. Ele ficava lá de pau. Queimei lá. Aí a madeira meteu uma torcerra nele. Cortou e aproveitou. Cortei, fiz leio e aproveitou o resto. Mais um. Olha, olha. Que armeia sobre o chave, olha. Ah, açafrão branco. O que é isso aí? Açafrão? Açafrão branco. Estou tomando. Como é que é? Açafrão branco. Sabe? Tudo quanto é doença. O que é isso? Está parecendo o ginseng. Ah, então esse aqui é açafrão branco? É. Eu nem sonhava que existia açafrão branco. Divinçou de mim, divisou para os parêntes, tudo. Eu... Plantou? Foi plantando? Eu plantei. Todo mundo plantou, viu? Cuidado para todo mundo, muda. Aí você... Só ficou bem socado. Soquei. Saí aquele ano que eu joguei fora, não? Sei. Aí passou na pideirinha, ficou bem fininho. Aí fez um tubinho assim, ó. Aí põe meio copo d'água, uma colher aí. E toma? Cura tudo. Câncer. Tudo quanto é diabo, né tia? Tinha ali para mim direto. E a tia? A tia toma. A tia toma mesmo. A senhora gosta? Eu... Eu ganhei de uma mulher que veio dos Estados Unidos, uma batatinha pequenininha assim, ó. Aí ela me deu e eu plantei dentro de um vaso, ela foi profiando. Aí depois eu fui pôr na terra e virou uma moita bem enorme de grande, foi repartido para todos os parentes. A senhora tem ainda dele? Sim. Raiz ainda? Aí repartiu para todos os parentes. Olha só, Madalena. Essa para mim foi nova. Só que eu faço assim, igual o tafrão mesmo, mas só que eu moio no moinho, fica bem... Bem fininho. Igual o trigo. Eu estou perguntando porque nós temos uma amiga que chama Dona Nelly, vamos lá. E essa Dona Nelly, ela tem um sítio e sempre que eu posso levar alguma coisa de diferente, eu levo para a casa dela. Aí levamos agora por último mais um presente para ela que eu trouxe de Minas. E aí, e ela me agradece porque tem coisa que ela não conhecia e eu levei. Você manda o sítio? Não, eu tenho um amigo que mora e eu levo para ela. Ah, para você plantar lá, né? É, aí eu planto e aí eu garanto a semente, né? Na hora que eu precisar eu tenho a semente, entendeu? Eu garanto a semente, igual a temoia. Eu levei a temoia para ela, ela não tinha a temoia. E agora levei aquela... Mandioca, vassourinha, ela não tinha também. Gente, eu ia passar por cima disso daqui e não sabia nunca que aqui estava plantado. Aí, ó. Ô, Madalena, aqui, ó. Ó, vou levar e plantar, viu? Mas eu vou levar de coração, ainda vou tirar, ainda vou tirar a semente ainda para os outros. Mas dá muita boa, dá. Olha aí, Dan. Porque estou molhando para poder render. Meu Deus, que presentão, gente. Aí, se você quiser plantar só os pequenos, a grandeza você pica bem picadinho, com a pitavatadinha, bem fininha. Como se fosse fazer safrão e põe no sol. Ao que ele estiver quebrando, sim. Bem sequinho. Aí você pega o pilão, ó. Eu tenho moinho de café. Eu tenho moinho de café, eu tenho. Aí faz um pozinho e faz uma coenhazinha e eu come, bebe. Você que vê alguma coisa que faz mal. Sabe tudo quando dá doença. Você vê alguma coisa que faz mal, é só você beber. A senhora não tem parentesco com índio, não? Não sei. A senhora deve ter parentesco com índio, que a senhora... Índia branca? Uma índia branca. A senhora tem tanta sabedoria com essas coisas assim que eu fico admirado, viu? Aí fui dar para todos os parentes. E uma mão abençoada, porque tudo que a senhora planta, nasce. Cargado de Joripo lá, eu fiz costura, viu lá? Vi. O senhor fez tudinho. Ah, você que trabalhou lá, Zé? Fiz tudo. Só tinha quatro peças lá. Ah. A cara da frente. Descobri quem que é o construtor, então. A cara da frente. Fiz até pastilheiro de concreto, né? Fez. Dá para dormir quatro crianças lá. Joripo. Ele é... Está vendo, gente? Eu estou me surpreendendo aqui no Mato Grosso. Eu passo... Coisa grande. Nossa, para guardar peso. E guarda mesmo lá que eu vi. Olha aqui. Arame. Não, não é arame, não. É espinho. É espinho. Segura, segura. Olha. Só isso aqui, velho? Olha. Só isso aqui. Pisa em cima. Pisa em cima? Meu Deus do céu. Pensa nisso não. Olha lá, gente. Que coisa. E o rapaz agora nos deu uma semente. Essa semente eu pretendo tirar a semente dessa semente e passar para frente. Tá bom. É, a raiz não deixa de ser uma semente, né? Eu falei assim, mas você entendeu. Aí, que belezinha, ó. Olha, eu vou levar tudo isso? É. Nossa, olha. Meu Deus, esse não é um açafrão branco. É. Gente, eu nem sabia que existia açafrão branco. Eu ia te mostrar lá em casa que existia. Também não sabia não. Tinha uma oitona ali, ó. Aí eu acabei com ela. Aí plantei aqui, ó. É só chover. Ela nasce como se fosse um... Um mato, né? Um... Um açafrão. Um açafrão mesmo? Igualzinho. Igualzinho. É moderno. Mesmo o pé, você vai... É um açafrão. Aí quando você arrancar a batalha, é branco. É branco. Você vai brincar um pouquinho. Lá no Mato Grosso do Sul, eu vi uma planta. Eu acho que deve ser essa aqui, ó. Que ela envolve a outra planta e mata. E depois ela forma um pé e mata outro. Não, não. Essa aí mata qualquer coqueiro. Isso, eu vi no coqueiro. É a gameleira? A gameleira, não é? É. Ó, pessoal. Então agora eu vou mostrar. E mata qualquer coqueiro? Vai lá para mim, Zé. Mostra para mim lá. Para o pessoal conhecer. Ah, ele era um coqueiro que carregava cheio de coco assim. Aí o bicho cagou uma borquinha em cima. Passarinho, né? Sim. Cagou assim, ó. Aí nasceu um pezinho. De gameleira. Esse pezinho foi, ó. Subindo. E abraçando o coco e matando. Do jeito que ela vai agora, Até o final acaba com ele. Só a figueira. Já mata, né? Já mata. Aí fica o pezinho de gameleira. Que é esse aqui, ó. Mas você não mata por quê, a gameleira? Você não pode nem mexer nisso também, né? Não, porque eu deixo ela para a sombra. Só isso, né? É, pô. Então essa aqui, ó. Que nós estamos vendo aqui é a gameleira que abraçou ali, ó. E mata. Será que eu vi lá no Mato Grosso? Ela abraçou o pé de coqueiro e foi envolvendo, envolvendo. Aí ficou só aquele oco. Ficou um oco de cima e embaixo. Da gameleira? Da gameleira. Fica. Ficou um oco. Parecendo um túnel. E eu deixei ela aí, pô, porque eu gosto muito dessa madeira aqui, sabe? Ela dá muita sombra. Dá muita? Muita sombra. Ah, muita sombra. Olha lá, pessoal, ó. Agora eu vou dar uma volta aqui, ó. Você vai ver que abraçou, ó. Abraçou completamente, ó. Está vendo que abraço? Sabe o que me fez lembrar agora? Não sei se eu posso falar isso. Tem uns amigos gameleiras, né? Vem aqui. Eita, aqui tem uns amigos gameleiras. Olha lá. Vamos, vamos lá ver. Deixa eu mostrar aqui mais uma partezinha aqui. Está vendo? Ela abraçou literalmente o coqueiro. Matou o coqueiro. Olha só a raiz. Isso aqui é a raiz dela, ó. Ó. Pega daqui, ó. Bate ela embaixo. Ó. E matou o coqueiro. Vamos lá, Zé. Isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma gameleira. Prontadinha do modelo. Isso aqui é o que plantei, ó. Ah, é? É. Isso chamou... Lá embaixo tem um pezão na casa do meu primo. Bem grandão, assim, ó. Aí cai bastante quando está chovendo. Aí eu peguei aqui os dois voltos. Plantei um aqui e plantei outro lá. Olha a verdade. Estou vendo. Isso aqui. Se tiver uns cinco anos só. Isso aqui. Você acredita? Sério? Sério. Isso por causa da sombra, então. Deixa aqui por causa da sombra. Isso aqui é a raiz dela, né, ó. Essa é a raiz dela. Desce lá embaixo. E essa aqui? Essa que está envolvendo aqui. Essa aqui? Esse pózinho. É, aqui. Esse pózinho envolvendo aí. Não, essa aí é a raiz dela mesmo. A raiz dela mesmo, né. É. Aí você planteou essas duas. Essa aqui e aquela lá. E já está desse tamanho. É. Tem que ver aqui também. Outra. Essa é outra qualidade de gameleira, então. É, tem todo tipo. Aqui, outro aqui, ó. Aqui, outro tipo. Vamos lá. Vamos conhecendo. As maravilhas do Mato Grosso. Essa aqui eu plantei, ó. Essa aqui é da fininha. Aqui, ó. Ah, essa também é outra. Essa aqui é outra também. Todas as terras aí, senhora. Ó. É toda. Ah, tá. Toma ali na prima, lá. De lá, vem embora. Que coisa, pessoal. Dá uma olhada nisso, gente. Como que pode? Por isso que ela vai envolvendo, 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 né, Zé? Tem uma mudinha. Só que essa aí tem... Ó, tem mais velha. 15 anos. Mais velha. Dá para poder perceber. Oi. Tá. Ó, pessoal. Aqui você sai de um canto e vai para outro. Vamos. Aqui você sai de um canto. Aí você pega uma estradinha e tem outro parente morando ali. De parente em parente morando. É, lá para baixo tem mais parente, ó. Prima aí. Prima. Prima. Lá embaixo. Lá tinha onde você estava. É. Lá tinha. Tia. E agora nós vamos para cá. E para ver isso aqui. Que eu vou conhecer da novidade. Essa da galera eu já conheci, que eu tinha visto. Com essa árvore aqui, ó. Eu, pra diabos, sou péssimo, viu? Essa aí do meio? Eu vou aprendendo conforme vão me ensinando. Não, não conheço, não. Você falou do conde? Fluido do conde? Conheço. Essa aí é o fluido do conde. Essa eu conheço. Essa também é esse. É. Lá onde eu morava tinha no meio da mata. E nós íamos buscar lá. Era um japonês que tinha umas fluido do conde lá. É. Ah, tanto que já deu, deu, deu. Ela é para dentro da pinha. Essa é a pinha mais caroçuda, né? E essa é mais lisa. O conde, né? É. O conde é mais liso. E mais doce, eu acho, sabia? É mais doce. Eu acho mais doce. Vem ver isso aqui, ó. Cadê o front aí também? Tá vendo isso aqui, ó? Parecendo um cipó? É. Sim. Aí eu fui no mato, arranquei um cipózinho aqui, pra ver aqui, ó. Aí, o que é que ela faz? Ela toma conta desse planta de caju todinho. Entendeu? Tampa todinho. Hum. Aí você não vê caju. Aí ele dá sombra e fica bonito. E vê lá, tá. No caso aqui, depois a planta de caju ainda continua dando caju? Aí, ó. Ah, eu tô vendo já. Isso aqui é raiz dela que vai reencostar no chão também. Tô vendo já. Daqui ela reencontrando no chão. E vai pegar. Vai pegar novamente. Pegar novamente. Então, mas ela não mata o cajueiro? Não. Não mata o cajueiro, né? Essa não mata o cajueiro? Não mata não. Ela só vai subir? Ela dá só mais madeira do mato aí. Nunca vi um palmouro desse tipo. Desse tipo, né? Não é que nem a gameleira, então. Não, a gameleira mata. E ela já subiu, ah, ela já subiu, né? Você plantou ela aqui? Plantou ela aqui? É, eu plantei. É uns três anos. Ela subiu, foi embora. Aí, ó. Vai embora na árvore. E lá já soltou, já soltou a raiz. Já soltou a raiz? A raiz dela tá aqui. Ó. Interessante, parece... Pode ver o Paulo fazer navio? Vamos lá. E aí, eu tô andando com ele aqui e aprendendo, tá vendo? Como é que o pessoal da roça tem sabedoria? Tem sim. Ó o que você vê na... Na... Na asfalto ali. Você não viu umas carreiras de madeira assim, bem gruntinhas? Eu não percebi. Ele tem na beira das cenas aí, mas eu não vi. Eu preocupado pra vir pra cá e a tia falando, eu não percebi. Eu quando eu tô dirigindo, Zé, eu fico tão preocupado no trânsito, não mais com essas carreiras passando por a gente, a gente passando por elas que eu não percebi. Aí, ó. Tá vendo essa raiva até? Tô vendo. Tô vendo sim. E bonitas folhas, hein? Você imagina quantas elas tem? Ah, vai lá saber, né? Eu sou uma pessoa ruim pra isso aí. Não. Essa aqui tem uns nove anos. Aham. Ah, o patrão tava plantando ela lá embaixo, plantou em volta do frigorifo todinho. Assim, ó. Bem juntinho. Aí eu falei pro gerente, somou duas mudinhas lá perto do forno. Era cerâmica lá. Falei, pode as mudinhas? Ele falou, pode. Não vai plantar mais não. Duas mudinhas. Desse tamanho, senhor. Aí plantei as duas. Uma morreu. Mas a outra salvou. E aí? Essa aqui, sabe o que faz com ela? Pelo que você falou, barco. Fazer fundo de navio. Fundo de navio, você falou. Barco. É. Ah. Ela é amarelinha. Aqui dentro. Uhum. Você serra ela. Eu quero serrar ela aqui, ó. E dois metros e meio de fazer os pranchão de ciclo. E pra inar, bem pra inadinho. Fazer as cruzeiras. Fazer um mesão. Sim. Invernizar fica. Lindo demais. O cara lá, ele mexe com o negócio de drogado. Aí ele fez pra cantina. Certo. Não, pra igreja dos drogados. Certo. Lá, tem 10 bancos. Ficou a coisa mais linda do mundo. Olha, e a semente dela? Como é que faz pra dar? Não, dá semente. Dá semente? Dá. Olha lá, olha lá. Tá verde ainda. Ah, tô vendo. Lá no alto. Bem lá no alto. Vendo? Tô vendo. Lá naquela parte bem clara, gente. Tá cheio de sementinha. Pois é. Só que Eu não sabia Como é que eu trabalhava com ela. Aí depois os caras que veio Cortar ela aqui no linho. Ó, rapaz. Ela ia crescendo. Você tinha que ir cortando os gai. Você não sabia? Não sabia. Foi deixando os gai. Lá você tinha que cortar os gai do linho. Aí ficava limpinho assim, ó. Não dava esse nó. Mas eu pensei em outra coisa. Falei não. Só que fica melhor. Sabe o quê? Porque Se você cortar ela aqui, ó. No traçador, no motosserra. Aí se for planar, Vai ficar os desenhos. Também. Dos nó. Dos nó. Dos nó. Também. Vai ficar os desenhos dos nó. Diferente dela reta. Então. Verdade. Vai ficar os desenhos do nó. Você já viu aquele forro de pinho? Já, lógico já. Não tem aquele forro. Bonito, hein. Ah, a beleza dele tá naquilo lá. Então. No nó. Eu já fiz muito daquele forro. Mas quando caiu uma... Um bichinho daquele forro. Vai ter que trocar. É, porque cai mesmo. Caiu porque é muito fininho, né? Muito fininho. E aquele nozinho dela vai ficar... É, eu mexo com tudo. O negócio. De madeira? De casa. Eu faço casa tudo. Tanto tipo. Eu não sabia, Zé, Que foi você que fez lá a casa da tia. Eu fiz. Ixi. Nossa. Ali era todo ano. Se eu não tivesse doente, Era que eu vou ir de novo. Ela tava me falando que ela tem que fazer umas coisas lá mesmo. Não, é só eu. Desde o começo. Ele comprou lá. Só duas, três, quatro pecinhas. Aí você pegou e aumentou tudo aquilo lá. Fiz mais um banheiro, uma cozinha. Outro quarto, outro banheiro. Fiz uma arinha na frente. Fiz a área no fundo. Fiz aqueles bacião lá tudinho. E agora ela tá querendo que... Fiz um banheirinho lá no fundo pra banhar. É, agora ela quer que mexa lá onde tá o fogão. Aumentar. Fiz fogãozinho lá, não tem? E aí, mas ficou bom, hein? Eu fiz fogão. Que bom, rapaz. Que bom. Aí quando tá parado lá, ele... Ah, não dá pra trabalhar aqui não, Fala. Isso aqui é natural, né? É, foda. Natural, né? Isso aí é normal. Normal. Nasce normal. Não, tem que se plantar. Ah, você se plantou? Sim. Ah, eu achei que fosse nascido aqui. Você plantou assim, por que? Meio assim, de jogadão. Não, porque é aí, ó. Prontei na rua, porque falhou tudo, sabe? Ah, falhou. Mas eu vou plantar tudo aqui, ó. Tá, tá, foi lá no pé de novo? Que legal, gente. Eu dei uns fora assim, porque a gente que não tem muita noção, vai aprender nos erros mesmo, né? Eu nem importo, não faço corte, nada não. Se eu errei, tô errado. Conhece grava? Conheço. Ah, é, aquela. É, então, é, dá uns... Parece uns coco, assim, né? Uns coquinhos. Aquele coco lá, é, é, tira o que dele? Tira a... Não, aquela não saiu para nada. Nada, mas não, mas acho que isso é para alguma coisa. Não, ninguém comeu não, eu já acho. Se comer, você come a castanha dela, né? Então, pelo menos a castanha come, né, Zé? Come. Só que ela é muito fácil para... Apodrecer por dentro. Ah, é? É. Aí, tem duas aí no chão. Aí, ó. O macaco mandou roendo. O macaco come isso aqui. Come. Aí, esse aqui, ó. Que ele plantou lá. Olha o tamanho dessa aqui, já. Aí, quando ele está assim, ó. Desse jeito, assim, ó. Mais meloso. Aí, você pega... Pega um martelo aí. Bate ele para baixo. Aí, pode esperar seis meses. Para nascer? Para nascer. Ah. Aí, começa a nascer, ó. Uma forrinha só. Para depois chegar nesse ponto que chegou aqui. Aí, vai chegando aí. Zé, eu vou ter que subir lá com a Madalena. Porque eu não sei onde é que ela foi. E eu vou ter que saber onde eu vou pousar hoje. É ali, ó. Então, eu vou chegar lá. Mas, para nós, vamos ver mais. Tá, eu vou... Vamos descer lá embaixo. Pessoal, é o seguinte, ó. Prima da minha esposa. Agora, já é meu parente também. Mora aqui. E cada um deles tem uma casinha na mata. E agora, eu passei um bom pedaço de hora que você quiser. Valeu a pena. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelos ensinamentos aí. Põe a gente se fala lá embaixo. Tá bom?